Música Anda, vai deixar aberto, é lá que tem que encostar, eu vou encostar lá, vai deixar que eu vou sair e vou encostar É, não demora, tá Alessandro, eu só vou encostar, botar o cadeado sem travar, tu vai abrir lá? Tá fechado lá ainda, tu não abriu, vai montado meu filho, daqui lá, vai montado, eu tô gravando, vai montado, depois eu não vou gravar na rua Era pra vir lá da garai também, vai devagarzinho Eita, a descarregada é o freio Devagarzinho, é o freio Eita Você vai afogar ela Poxa, eu tava gravando tão direitinho Agora que afogou ela Vai lá, vai lá devagarzinho, para a moto lá É, viu, é que você não tava botando a primeira, vai lá devagarzinho É isso gente Né Nina, a Nina tá ali no portal Tá, ele já abriu o portal, gente Vai deixar ela ligada, não Ela vai morrer Fica gastando gasolina toda, meu filho De livre Ele vai ali pro portão Nina, a Nina tá fazendo um Cocô ali na grama Olha a Nina, olha a Alessandra Eu vou aproveitar, gente, vou mostrar um pedacinho aqui do gramadinho Só aqui de frente de casa Deixa, eu vou encostar, vai Eu vou deixar encostado, vou lá pra dentro Minha cama tá fria danada Vai direitinho, não demora, tá no filho Deixa, ele vai ali comprar pão Não demora, ele tá no cantinho Olha, ele tá no canto, bota a seta Tá Bota a seta Vai no canto, meu filho Devagar, Alessandra Devagar, Alessandra Tá vendo, gente? Aí, tá gente aí Tá vendo aqui o gramado em frente à nossa casa Tá vendo? Ele vai até lá embaixo, tá? Ele vai bem Bem lá pra baixo Bem distante, tá? Não vou lá Tá vendo? Olha lá o portal que eu falei pra vocês Aproveitar que não tá ventando agora, tá gente? Senão faz aquele barulhão de vento Tá vendo? O gramado aqui, onde vem um monte de gente pra cá Tá Aqui é a nossa rua, como eu falei Ali onde tá aquele carro Tem um pessoal que tá morando Tá? Só Ninguém mora mais, tá? Aqui não tem ninguém morando Só gente aqui, ó Nina pra dentro Olha lá Tá vendo? Ninguém morando Tá? Aquele carro queimado ali O moço veio passear aqui Alugou essa casa pra ficar Nas férias Aí deixou o carro ali na oficina Aí o cara mexeu errado lá Ele saiu com o carro e pegou fogo Aí deixou o carro aí Porque tá na justiça, tá? Então, gramado Ali tem uma coisa ali Não quero ir lá pra mostrar Nina, pra dentro Nina, pra dentro Ué, ué Onde que você vai? Pra dentro Ué, ué, ué Safada Daqui a pouco você tá fugindo pra rua Eu, hein Como é que você vai lá pra fora? É, hein, Nina? É, brincando Tá vendo, gente? Essa aqui é a casa que a gente mora Então, ó Finalizando Tá Fechou Tá, fechou